Amigos e amigas, aqui é o deputado federal Zé Silva. Como presidente do Partido Solidariedade em Minas Gerais, peço seu apoio e seu voto para o vereador Alexandre Caminhoneio 77444. Ele que vai atuar principalmente fortalecendo a Associação Beneficente dos Motoristas e também a Cooperativa dos Caminhoneiros do município. No dia 15 de novembro, para o vereador Alexandre Caminhoneio 77444. Para a prefeita, peço o voto para Bebete, vice-doutor Yuri 55 e vamos juntos.